O que é, pessoal? Bem-vindo de volta ao canal. Energia aqui, Energia Much Large. Hoje comi-me, um convite muito especial. O treinador do meu treinador. O grande mestre do professor Vinícius Maglias Draculinho. É um honra estar aqui. É um honra para mim que eu vou fazer isso em português. O vídeo vai ser em inglês. Só em português, sem respeito ao mestre. É um grande respeito para mim, um grande orgulho. Para ficar aqui com o mestre do meu mestre, o grande professor Draculinho, ele vai te mostrar alguma chave de braça, que não é uma chave de braça, vai ser um estrangulamento. Eu vou falar nada, você vai ver. Acho que vocês vão gostar muito. Vai ser muito legal. E o seu português está uma maravilha. Beleza, vamos começar. Oi, gente. Tudo bem, pessoal. Meu nome é o professor Draculinho. Eu sou o sexto-defeito black belt no jiu-jitsu brasileiro. Eu lembro de meus bons amigos, um treinador, que provavelmente vai ser o professor Energia. E nós vamos mostrar algo que chamamos de chave de chave. É uma coisa que vem do armbar de guarda. Quando a pessoa defende, é uma boa chave de chave de chave de chave. Vamos lá. Então, pessoal. como... Holde aqui. Quando eu tenho a close guard, eu vou colocar minha mão no colar, e eu vou para as profundas que eu posso. Se eu não posso ir para as profundas que eu posso. Mas eu vou tentar ir para as profundas que eu posso. E meu outro lado vai para o lado do meu elbow. Eu não vou pegar aqui no colar. Eu vou pegar aqui no colar. Eu vou pegar aqui no colar. E agora o que eu quero fazer é push Coach Energia's elbow to the inside. E, às vezes, eu tenho que usar, não apenas a força do meu arm, mas eu tenho que puxar meu hip e puxar e manter meu próprio elbow no colar. Quando eu manter meu próprio elbow no colar, eu vou abrir o elbow. É um pouco mais difícil de abrir o elbow. Ok? Então, de aqui, eu vou colocar o foot no colar, na mesma parte que eu trago o elbow, e eu vou abrir o meu hip. Quando eu abrir o meu hip, olha, meu knee pushes em. Então, é muito mais difícil agora para ele tirar o elbow. E, imediatamente, meu outro lado kicks under o ombro, e eu vou pegar o ombro. Então, eu vou pegar o ombro. Então, eu vou pegar o ombro, e eu drive ele lá. Quando eu drive ele lá, eu não vou tentar pegar ele lá. Eu vou só colocar ele lá. Quando eu coloco ele no meu shoulder e eu pego meu knees, eu vou pegar ele lá. o elbow é realmente stuck, e ele sabe que eu vou pegar o ombro. Se ele me derrubar, eu vou pegar o ombro, vou pegar o ombro, e eu vou pegar o ombro. Então, eu sei que o professor, exatamente, Coach Energia, vai fazer isso. Então, quando ele vem, eu vou pegar o ombro. Às vezes, eu vou pegar o ombro, mas vai ficar um pouco difícil de fazer com isso. Então, eu vou pegar o o lado do lado. Então, eu vou pegar o o lado do lado. Eu vou pegar o o ombro, e eu vou pegar o ombro. E eu vou pegar ele lá. Ele está defendendo. Olha, ele está defendendo. Mas agora, o que eu quero é o meu heel do lado, e meu hand é muito mais baixo no meu colar. Então, esse jeito. Esse jeito? Sim, obrigado. Eu vou pegar meu heel do lado. Quando eu derriva meu heel do lado, meu hand vem de trás, e eu vou pegar o meu exame. Então, eu vou pegar o meu exame, que é legal. E agora, eu vou pegar meu exame, Pull the arm in And that hand that I had on the collar Look, turns And I do a really, really tight choke on him In reality, what gets the choke Is The calf When I grab it there I drive it down And everything squeezes But the icing on the cake Right, coach, you felt Was this, right? That hand on the lapel I turn my wrist in Like that Alright So let's do it one more time I think better this angle Like that See, so We go here Remember, don't Do a lot of strength Push Keep your elbow on the ground Now, bump With the foot on the hip Pinch Kick Lock it He defends I go kind of like short Shoulder lock I step over When I step over He's defending the arm I come inside As I drive it down And pull the head down The hand inside Turns And I get him on a choke Very sneaky one A lot of people Don't expect that That's right Thank you so much Professor Thank you guys for watching If you want to check out more Professor Daclino Put some links Down in the description below See you next video Hush 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 Hush